Com as chuvas frequentes registradas nas últimas semanas, os transtornos também aumentam. Ruas alagadas, árvores caídas no meio da avenida e até acidentes. Tem dias que o tempo muda rapidamente e quem é pego de surpresa fica num prejuízo. Essa moradora estava na Avenida das Embaúbas, em Sinop, quando a água subiu e entrou dentro do carro. O jeito foi utilizar um pote para tirar água de dentro do veículo. Prejuízo também para motoristas, principalmente aqueles que insistem em enfrentar a enxurrada. As principais peças que vão ser atingidas são as peças mais baixas, o alternador, o compressor, as peças que tem rolamentos que são blindados, as peças que são giradas pela correia de acessórios, esses acessórios do motor. E também o próprio motor, que pode absorver essa água e comprometer o funcionamento dele. A consequência do problema mecânico e da parte elétrica é o prejuízo financeiro que o motorista pode ter, que não sai nada em conta. Esse prejuízo financeiro pode ser baixo, médio ou até alto, podendo até ter a perca total do veículo. Para não passar por todo esse desgaste, uma simples atitude pode garantir a segurança do motorista e evitar problemas no carro. O motor desligou, chama o guincho. Está no enchente, não tem como voltar, não tem como ir para frente, fica observando sempre a altura que está o nível da água. Geralmente o motor absorve a água ali próximo ao começo do paralama, então observar se a água não cobriu a roda. Sempre andar em baixa velocidade de primeira marcha para não formar onda, essas ondas podem também facilitar a absorção de água pelo motor.